Olha só galera, uma demo do Metal Slug para Mega Drive Já apareceu um Metal Slug que seria o modo sobrevivência Mas esse aqui é mais parecido com a versão do Neo Geo É, vocês perceberem que o áudio não está com a qualidade muito boa não, ok? Mas o jogo está ficando legal Observem que ele tem uma faixa preta embaixo e em cima Vou usar aqui o mouse Semelhante com os jogos de Super Nintendo Eu creio que a engine que está sendo usada não é muito boa E isso eu acho que faz pesar no port Caramba, o negócio é meio apelativo Não precisava tudo isso Mas galera, o jogo está ficando bem legal Eu perguntei, fiz uma pergunta no canal do desenvolvedor Se ia ter um modo para dois jogadores Ele respondeu lá em inglês Mas eu entendi que, sei lá, que não tem memória suficiente Alguma coisa assim para ter um modo para dois jogadores Mas eu acho que é porque Ele realmente não está conseguindo otimizar o jogo Porque os jogos que a gente vê aí Que tem modo para dois jogadores com vários inimigos na tela Com qualidade melhor que esse jogo aqui Então eu creio que é porque ele não está conseguindo fazer Mas galera, o jogo está ficando legal para caramba Agora ele é muito apelão Esse jogo aqui Ele está muito difícil Olha, antes de eu conseguir pular no robô Eu já fui baleado Parece que não precisa pular em cima Parece que basta encostar Porque eu pulei e ele não entrou Quando caiu no chão Foi que ele entrou no robô Então galera, o negócio aí Eu vou deixar o link para vocês ir No canal do desenvolvedor do jogo Eu acho que vou deixar na descrição Acho na descrição não, galera Acho que o primeiro comentário fixado no topo E aí vocês comentam lá alguma coisa aí Perguntam sobre o modo para dois jogadores Ver se ele consegue dar uma otimizada Para ver se funciona Ver se vai dar certo Observem também que as cores não estão muito legais A Indiana para jogos de briga de rua A Blaze Eu esqueci qual foi o nome mesmo que foi dado Por Daniel Eu creio que dava para criar um jogo desse E aí E aí E aí O personagem não se abaixa Pelo menos não nesse local aqui Eu não sei se fora d'água Se ele se abaixa Ah, parece que fica saindo inimigo infinitamente ali Eu pensei que eu tenho que destruir alguma coisa E aí 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 É galera Galera Infelizmente Vou ter que parar o vídeo por aqui Porque deu problema no jogo E essa aqui É a parte final do cenário E é isso galera Não esqueça de deixar um like E até o próximo vídeo, valeu